Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Abulhos, padrinhos e pais de abulhos, a Secretaria de Educação, Secretário Yuri, Yuri Mendes, Afromari, Afromari, Afromante, Afromante, por todo apoio, mensagem, quem nos protege, não torne com vocês, para vocês, Bambuque, em julgamento! Banda Show! 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?